O conselheiro, primeiramente, quando ele viveu nessa casa, como eu falei, ele nasceu no ano de 1830, ele viveu aqui até os seus 27 anos. Enquanto ele vivia aqui, ele era apenas um homem comum, o pai dele era comerciante, enfim, então ele teve o ofício, ele foi católico, ele teve o ofício do catolicismo, ele trabalhou um pouco como professor, como advogado, enfim, por eles terem uma boa renda na época, eles tinham muitas condições financeiras na época, então ele tinha muito acesso à educação, então ele acabou que se utilizou dessas oportunidades para ser letrado, para ter as suas formações, e meio que trabalhou com isso na época, ele deu um pouco de aula, ele foi um pouco de advogado, advocacia, mas enfim. Quando ele completa seus 27 anos nessa casa, ele meio que teve que vender ela, basicamente pela morte do pai, ele morre um pouquinho antes dos seus 27 anos, e ele teve que vender essa casa para pagar algumas dívidas que o pai fez em vida, então ele sai dessa casa, e ele meio que deixa tudo o que tinha dentro dela aqui, todos os pertences da família dele, acabou se perdendo com o tempo, então ele sai dessa casa e ele faz o chamado peregrinação, que são caminhadas, passou por várias cidades, por vários estados, juntou pessoas, pessoas que acreditavam no mesmo propósito evangélico, cristão, vamos dizer dessa forma, porque como eu falei, ele foi catequizado no catolicismo, porque era uma coisa da época mesmo, as pessoas terem essa questão com o catolicismo, mas ele não pregava o catolicismo, ele pregava mais o cristianismo no geral, e isso chamou a atenção das pessoas, por onde ele andava, fazia essas caminhadas, então as pessoas viam nele essa imagem, como a gente pode chamar de messias, que é como se fosse um enviado dos céus, para salvar uma população, tendo em vista também que naquela época, com seus 27 anos, a gente estava ali entrando mais ou menos na república, saindo da monarquia e entrando na república, então tecnicamente as pessoas da época estavam saindo do sistema de servidão, de escravidão, porque a escravidão tinha sido abolida, mas enfim, então durante esse processo das caminhadas, ele foi meio que carregando pessoas, foi meio que carregando, chamando a atenção de pessoas, e juntando esses grupos de pessoas, elas construíam igrejas, construíam moradias, construíam comunidades no geral, comunidades no geral, para ajudar uns aos outros, na colheita, no plantio, como forma de subsistência mesmo, eles viviam nessas comunidades, eles construíam as igrejas, pregavam o evangelho, e viviam dessa forma, dessa forma simples, simplista, ele não se identificava maior do que aquele povo, ele meio que se colocava no mesmo nível que eles, eram as pessoas mesmo que davam essa denominação para ele, de messias, de líder religioso, vamos dizer assim, e ele fez essas caminhadas até chegar na sua residência final, que foi a Belo Monte, que foi em Canudos, na Bahia, ele saiu daqui com 27, foi fazendo essas caminhadas, até os seus 67 anos, que foi enquanto ele morreu, ou seja, ele caminhou muito, ele fez muita coisa, até chegar na Belo Monte, que foi essa residência final da vida dele, né, é importante ressaltar que ele fez muitas coisas antes, ali foi só o final da vida dele, a Belo Monte, a Canudos, a comunidade a gente tem em média que tem sido habitada, né, construída por mais de 25 mil pessoas, é a média que a gente tem da população que construíram a Belo Monte, lá tinha as igrejas, moradinhas, tinha um rio que era muito importante, que era o Vaza Barris, que era meio que regido ali, a Belo Monte, era regido nesse rio, porque foi até uma coisa bem pespicaz deles, porque eles se utilizaram, né, do rio, para fazer o próprio pantil, como eu falei, né, da colheita e tudo mais, para eles viverem de formas de subsistência mesmo, né, como se fosse subsistência dele, mas enfim, ele era basicamente conhecido como um líder religioso, porque ele pregava esse evangelho, né, e ajudava a população mais, as minorias, vamos dizer, as minorias da época mesmo, né. E aí E aí